Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cida, sou dona da Floricultura Casa da Flor. Quero contar pra vocês uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar com flor de corte na minha Floricultura, eu acabei tendo uma perca na minha loja por motivo de não saber armazenar corretamente e devidamente essas florações. Eu agradeço a Deus que colocou a Vanilda no meu caminho e aí, fazendo os cursos com a Vanilda e vendo os vídeos da Vanilda no YouTube, eu aprendi a como salvar as minhas florações, como armazenar da forma correta. Vários truques eu aprendi com a Vanilda, por exemplo, a montar os meus buquês e deixar eles expostos, a colocar os meus buquês ali, a pronta entrega pras pessoas chegarem e os meus buquês estarem prontos. Tudo isso eu aprendi com ela, a forma correta de armazenamento. Eu quero dizer pra vocês, todo mundo, o que quiser, o que puder, faça os cursos com a Vanilda, gente, vocês não vão se arrepender. Oi, gente! Oi, as meninas! Oi, os meninos! Cês tá boas, cês tá bom! Todo mundo, a paz de Deus! Sejam todos bem-vindos à última série, à terceira série dessa aula maravilhosa Verão das Flores! Sejam todos bem-vindos a essa aula muito importante pra vocês, tá, gente? É a virada de chave pra vocês aí no seu negócio de floricultura, pra vocês que trabalham em casa, que tem floricultura, não importa! Se você trabalha com flores naturais, você precisa saber de tudo sobre armazenamento, gente! É muito importante, por favor, não comece tomando prejuízo, comece faturando! Isso, a gente sabe que as flores naturais, elas têm uma perca natural, isso é fato! Mas é uma perca saudável! Como que é uma perca saudável? Você jogar fora o mínimo possível! É como um restaurante, né, gente? Se você mais joga fora do que vendeu, então você teve prejuízo! Nesse caso, se você mais jogou flores fora do que vendeu, então, peraí, você tá tomando prejuízo! E se você não está armazenando da maneira correta, você pode estar tomando prejuízo e, de repente, nem se dá conta! Por quê? Porque vai comprando, ah, morreu, joga fora, não sei o quê, vai comprando mais! Põe na ponta do lápis o que você está jogando fora! Tenha isso em mente! Você não pode jogar fora! Eu jogo o mínimo possível, gente! Por quê? Porque depois de 22 anos, já passei por tudo, já sofri de tudo, sofri onde armazenar meus buquês, onde armazenar meus arranjos, perdia muitas vendas por não saber guardar meus arranjos, por não saber onde deixar pronto. Por exemplo, essa semana, dois clientes me pediam um buquê assim, ó, muito rápido. Um falou, Vanilda, tem que ser agora, tem que ser agora, porque senão a pessoa sai. Eu tinha um buquê com uma dúzia de rosa pronto, e um buquê de uma dúzia de rosa pronto não é barato, né, gente? É um valor considerável. De repente, uma outra cliente me pediu um buquê também. Eu tinha um buquê campestre. Mandei a foto pra ela, prontinho. Na hora, ela acatou a minha ideia e mandou entregar o buquê. Mas eu só vendi esses dois buquês com valor considerável. Por quê? Porque eu tinha pronto, armazenado no lugar certo. E esse lugar, gente, que eu descobri pra armazenar, foi assim, eu sofri muito pra chegar nesse ponto. E lembrando, gente, que esse conteúdo, essa aula que eu estou falando aqui, sobre esse assunto, não tem ninguém na internet falando sobre. Nunca vi ninguém tratando desse assunto. Aliás, esse ramo, muita gente tem uns segredinhos, até tem alguns segredos, mas não passa pra frente. Então, assim, eu resolvi abordar esse assunto através, assim, de muitos depoimentos, de muitos relatos de pessoas que não sabiam armazenar, que sofriam muito com o armazenamento. Então, assim, vou falar uma coisa aqui agora. Como você pode aumentar a durabilidade das suas flores? Como você pode aumentar a sua durabilidade de todas as suas flores em corte? Na aula 2, eu falei, né, da questão do plástico que não podia. Gente, e realmente, eu consegui chegar num segredinho aí, de como fazer as suas rosas aumentar, suas flores em corte, a durabilidade no armazenamento, usando, me tirando da minha vida esse papel. Lembra que eu mostrei o papel errado? Aqui, ela está no estágio, já começando a deteriorar. Lembra que eu mostrei? Que aqui, ela está no estágio lixo. Ela já virou lixo, certo? Então, a partir do momento que eu descobri que eu não deveria usar mais esses papéis, depois de muito teste, eu estou sempre estudando, fazendo teste, buscando, eu descobri que não se deve encolar rosa e nem nenhuma flor armazenada com esses plásticos. Eu descobri que eu tenho que ter um papel especial para me embrulhar minhas rosas. Olha só, gente, essa rosa eu acabei de tirar do armazenamento. Eu vou mostrar para vocês como que está sequinha a minha rosa. Olha a diferença no plástico, olha só. Então, assim, essa está armazenada da forma errada, no papel errado. Essa está com a forma certa, tá? Na forma errada, ela já ficaria perdendo, estaria assim. Aqui, gente, aí, consequentemente, vai chegar aqui. Se eu manter ela, como eu já falei no primeiro episódio, do corte certo, tirei as folhas, né? Coloquei armazenado da maneira certa, a temperatura certa. Gente, você colocar esse papel, você embrulhar com o papel certo, é vida para as suas rosas. Aliás, é dinheiro no seu bolso, porque você vai deixar de jogar essas rosas no lixo, vão fazer elas virar dinheiro. Olha só. Olha como que ela está sequinha, gente. Olha isso, olha. Olha isso. Olha a sequinha, como está sequinha a rosa. Agora, veja a diferença da que estava no plástico. Olha como ela soa, gente. Olha como ela fica toda molhada. Olha isso, ó. Elas começam a chorar. A gente chama de chorar. Olha essa flor, que já tem quase 15 dias, que eu comprei ela, e ela continua impecável. Essa flor me dura até um mês. Olha isso, gente. Olha como ela está sequinha. Olha isso, ó. Sequinha, sequinha. Mostra bem. Olha as folhagens dela sequinha. Porque ela se mantém... Está vendo, gente? Bem sequinha. Não tem flores molhadas. Olha só. Vou te mostrar bem. As folhagens dela, se estivesse no plástico, ela estaria toda, toda, toda molhada. Tá? Então, assim, essa flor já tem mais de uma semana que ela está armazenada. Tá? Então, assim, a importância de você saber que não é no plástico que você vai armazenar suas flores para ser armazenada, que você vai guardar suas flores. Outra coisa, gente. Aqui eu tenho um buquê, ó. Olha só. Esse buquê armazenado no lugar certo, na temperatura certa, da forma correta, ele vai durar aí, no mínimo, oito dias vendável. Oito dias a ponto de venda. Para você não ter problema com o seu cliente. É lógico que você vai usar flores fresquinhas para poder deixar pronto o seu buquê. Gente, depois que eu descobri onde eu poderia armazenar meus buquês, meus arranjos, pronto, o cliente chega e fala, eu quero um buquê. O buquê está pronto. Eu quero um arranjo. Está pronto. Gente, eu nunca mais, eu perdi venda. Eu nunca mais deixei o cliente ir embora com a mão vazia. Por quê? Porque eu descobri onde eu poderia guardar esses buquês pronto. Eu sofri muito para chegar nesse ponto. Eu testei. Foi lógico que sofri muito. Para falar a verdade, eu só comecei a ganhar dinheiro em floricultura depois que eu aprendi todo o armazenamento correto. O armazenamento dos buquês, dos arranjos, deu no perder venda. Imagina aí, dois buquês grandes, o cliente pedir logo de manhã, rapidinho, tipo, ou ia ser daquele momento, ou eu iria perder a venda. Então, assim, a importância, gente, de você saber armazenar suas flores, seus buquês, até um buquê de noiva, ela precisa deixar pronta, a noiva vai pegar amanhã, você saber armazenar onde você pode colocar a temperatura certa. Isso é muito importante, muito importante. E olha só, eu vou deixar, vou dar um exemplo, o meu workshop, eu tive uma aluna, o nome dela é Sara, ela veio de Confresa, Mato Grosso, para fazer o curso comigo de buquês. e ela relatou comigo que ela perdeu mais de quatro mil reais, mais de quatro mil reais, gente, de flores congelada, de flores congelada, porque ela não sabia como armazenar. Ela aprendeu comigo, que eu dei uma hora de aula de armazenamento, então, ela aprendeu, ficou muito feliz, ela tem uma floricultura grande em Confresa, que vende muito, que vende muito bem, só que infelizmente ela não sabia. Quando ela abriu a floricultura, ela não sabia, não teve ninguém. Olá, hoje eu estou aqui para dar um depoimento muito importante, que mudou a minha vida. Eu fiz recentemente um workshop com a Vanilda em São Paulo, saí do Mato Grosso, vim até São Paulo, e foi um divisor de águas na minha vida. Eu estou no ramo das flores e precisava muito, muito, muito de alguém que me ajudasse, que tivesse conhecimento como a Vanilda tem. E ela se entrega e nos ensinou muito nesses dois dias que nós passamos com ela. Eu tive um prejuízo numa data comemorativa de mais de 4 mil reais por não saber sobre armazenamento. E ela foi um divisor de águas na minha vida, e estou pronta para o sucesso após Vanilda. Então, eu estou aqui para dar mais do que um depoimento, foi um passo de sucesso. E eu sei que muitas coisas boas vão acontecer depois do curso com a Vanilda. Então, não perca tempo, colem na Vanilda porque ela é sucesso. Ninguém passa essas informações para vocês. Ninguém vai te pegar na sua mão e falar você vai armazenar assim, você vai fazer assim, porque isso é demorado, isso é muito tempo, muita explicação. E ninguém tem tempo para nada, ninguém para para ajudar ninguém, infelizmente. Então, assim, eu resolvi abordar esse assunto para ajudar pessoas que vai começar em casa, que vai começar a ir na sua casa, na loja, não importa. Primeira coisa que você precisa saber, onde você vai armazenar e como você vai armazenar. Você tem que aprender isso. O exemplo da Sarah é claro, porque se ela não sabia e ela foi lá e fez sem saber, é lógico que como ela, você e qualquer outra pessoa pode ter o mesmo problema. Quantas pessoas que já devem ter congelado flores? Quantas pessoas que já devem ter perdido um monte de flores aí, dia de época, flores pretas, porque não sabia que podia abafar com a temperatura baixa. Então, gente, é muito importante você saber. E olha, gente, eu tenho o ouro para entregar para vocês. O ouro para entregar para vocês. Eu vou entregar para vocês todos os meus segredos, toda a minha vida, tudo o que eu sofri. Vocês não vão sofrer, porque eu vou entregar aqui tudo para vocês. O segredo do armazenamento com preço promocional de R$ 2,97. R$ 2,97, o valor dele é R$ 3,97. Mas ele está por apenas a primeira semana de lançamento por R$ 2,97. Vocês não podem perder, gente. Por favor, não faça besteira. Não comece esse negócio de flores sem agarrar essa oportunidade de aprender tudo sobre armazenamento. e apenas R$ 2,97. R$ 1,97. R$ 1,97. R$ 1,97. O segredo do armazenamento. E ainda você vai estar podendo ficar no grupo, vai ter um grupo dos alunos, onde todo mundo fica trocando ideia, começando. Enfim, se precisar de um suporte, vou estar lá para poder te ajudar. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse ouro que eu tenho para dar para vocês. Já corre, garanta a sua vaga para você ter sucesso em florecultura. Tenha sucesso no armazenamento, porque senão seu negócio não vai. Por quê? Você vai ter prejuízo. E eu não quero que você tenha prejuízo como eu tive. Eu só comecei a andar para frente quando eu tive tudo isso que eu estou entregando para vocês no segredo do armazenamento depois de três anos. E não é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês comecem e comecem o quê? Alavancando as suas vendas, tendo lucro, lucrando, vendendo muito e nada de ficar tomando prejuízo. Espero vocês e é isso aí, gente. Bora para o meu treinamento. O segredo do armazenamento. Beijão, gente. Fica todos com Deus.